Oh, meu Deus, eu fui um dia a passear E eu tinha carros para me amar Com um atalho onde seis deu a costa E o que me tornou-me a lua e me aposta Para o preto, o joão, a costeiro E hoje, o que eu não ia esta Eu não tenho, então, a expressão Para conseguir o futuro, para não estragar Pés, Valdez, posso-me passar Não é mal, do que está a ver Com um atalho onde seis deu a brincar Oh, meu Deus, eu fui um dia a ver Nós somos dois, olha o ganho que é estranho Oh, meu Deus, eu fui um dia a ver Não é mal, não é triste, não é triste E o que eu não ia estar Oh, meu Deus, eu fui um dia a ver Eu não sei, eu fui um dia a ver E eu não ia estar Oh, meu Deus, eu fui um dia a ver É verdade O Senhor, faz-me ser com a oportunidade Se eu não me fiz, que para mim está tudo bem E eu tive a testa, eu era muito amém Eu tive que ir para a vida e para a ideia A testa, a receita de glória Para me cantar, o filho da lindade Aqui que eu dur bzw. eu fui um dia a ver Não é mal, não é mal Não é mal, não sei porque é Não é mal, não sei porque é Eu farei o salto de graça Oh, meu Deus, eu fui um dia a ver Com os olhos frio e paio quando querem Sua xoias? Oh, meu Deus, eu tenho mal Eu levei este lance a ver Com a menina Oh, meu Deus, eu fui um dia a ver Vamos casar a viver o queixo do levo Já estou casado, só Vamos outra Posso levar o levo mal O chateiro, mas só falo de tral Posso levar o levo ali Vamos casar a viver o queixo do levo